Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o programa Retrato Público, o programa que aborda a trajetória dos vereadores de Santa Maria e também de outras autoridades locais. No programa de hoje, conversaremos com o vereador Werner Rempel, do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Vereador, é um prazer ter o senhor aqui no Retrato Público mais uma vez. O prazer é sempre da gente, de poder colaborar e também ser servido pela TV Câmara, que é um dos canais mais importantes que a cidadania em Santa Maria tem. Canal esse que o senhor ajudou a fundar, né? É, foi uma epopeia lá em 1998. Não sei se eu devo relatar um pouco do que aconteceu, mas eu estava na presidência da Câmara naquele ano e o então chefe de gabinete, Heitor Peretti, veio me comunicar que estavam acontecendo os canais legislativos pelo Brasil afora e que a exemplo da TV Câmara em Brasília, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais poderiam ter seus canais e que o nosso canal, inclusive, seria compartilhado com o da Assembleia Legislativa, que haveria tempo para os municípios e que, para tanto, a gente teria espaço na retransmissora de TV local para mostrar as nossas sessões, né? E foi o que foi feito, né? Improvisadamente, né? Se organizaram lá duas câmaras domésticas, uma do Heitor Peretti e a outra do ex-vereador Julinho Brenner, ex-presidente da casa. E o Julinho Brenner trouxe aqui para a Câmara de Vereadores um videocassete, né? Um antigo videocassete. E, nesse videocassete, ele tinha a possibilidade de mudar a Câmara, né? Então, as câmaras estavam posicionadas no plenário e filmavam, mais ou menos, as situações do plenário, né? Um foco mais amplo, assim, né? Uma abertura mais ampla da Câmara. E aí, o Julinho se anulou como vereador naquele período, né? E ficou cuidando ali do videocassete, né? Então, quando a imagem era trocada de uma para a outra, caía um pouco em imagem e voltava, e nós começamos a gravar as fitas e mandar para a RBS, que começou a divulgar as sessões da Câmara. Isso criou um impacto positivo na cidade. E esse impacto positivo nos deu a possibilidade de nós contratarmos, emergencialmente, um professor da universidade, que era o Grassi, né? Que seria o diretor da TV Câmara, e o Acosta, que era cinegrafista, né? Para fazer as filmagens da sessão. Na medida em que isso aconteceu, as sessões continuaram a ser filmadas, e o Acosta, pela sua sensibilidade que ele tinha de cinegrafista, começou a sair por Santa Maria para pegar cenas do dia a dia de Santa Maria, das pessoas de Santa Maria, dos prédios de Santa Maria, porque muitas vezes nós passamos pelas ruas de Santa Maria e não enxergamos as coisas. Mas ele, com a sensibilidade que ele tinha, ele começou a mostrar. E isso causou um impacto extremamente positivo na população, né? De se reconhecer, inclusive, nas filmagens da TV Câmara, de ver que cidade linda, né? Na qual nós moramos, etc e tal. E isso criou espaço, né? Na medida que esse contrato foi um contrato que, se não me falha a memória, durou aí um meio ano, criou espaço para a gente comprar uma mesa de edição, comprar cada vez mais coisas para a TV Câmara e, finalmente, fazer concurso público para a TV Câmara. E foi assim que começou a TV Câmara. E a TV Câmara teve algumas iniciativas, né? Que, infelizmente, foram perdidas, né? Por detalhes que eu não vou relatar aqui, né? Mas, na época, nós nos empolgamos e a gente sempre teve a ideia de Santa Maria ter o Museu da Imagem do Som, né? Eu fico lembrando, por exemplo, gravações do Adonirã Barbosa, né? Lá em São Paulo, que estariam perdidas se não tivesse o Museu da Imagem do Som em São Paulo. Nós imaginávamos que precisávamos colher depoimentos das pessoas mais idosas, que não tinham mais uma perspectiva de vida tão grande pela frente, para que isso ficasse para a posteridade. E criamos um projeto com a Universidade Federal, com a Prefeitura Municipal e a Câmara, chamado Memória e Poder. E esse projeto, ele acabou funcionando e nós filmamos inúmeras pessoas. A catástrofe é que essas fitas foram perdidas ao longo da existência da Câmara, porque foram gravadas por cima, porque não havia fitas na casa para gravar as novas sessões. Então, isso aconteceu. Mas a TV Câmara já se compreendeu naquela época, quando ela surgiu, que ela teria que ser um canal da cidadania, né? Ela não poderia ser uma TV como as outras, ela teria que ser um canal que servisse a população, né? E é isso que, enfim, foi feito, né? E temos a TV Câmara hoje, que orgulha todos nós. Muito bom relembrar, né, um pouquinho da história da TV Câmara, do início, né, dessa história lá em 1998, quando o senhor era presidente da Câmara. Exatamente, mas assim o crédito não deve ser dado a mim, né? Eu estava circunstancialmente na presidência, mas o Heitor e o Julinho, né, eles são a alma da TV Câmara, né? Se não fosse por eles, não teria acontecido, né? Na verdade, eu apenas fui um instrumento para viabilizar, mas, digamos assim, a ideia toda não foi minha, foi deles. Que bom relembrar com o senhor nesse momento, mas eu gostaria de começar lhe perguntando sobre o que que lhe motivou a colocar o seu nome à disposição para ocupar uma cadeira no Legislativo, mais uma vez, sendo que o senhor está agora no seu quinto mandato. Sexto. Sexto mandato? Sexto. Sexto mandato. Sexto mandato, o último ano estive, e entre o terceiro e o quarto mandato, entrecortado com uma gestão municipal, fui vice-perfeito, né? Então, na verdade, é o sexto. É que, na verdade, assim, qual é a concepção que eu tenho de estar aqui, né? Isso aqui não é uma coisa para mim, né? É muito longe disso, né? Talvez eu devesse ser um pouco mais vaidoso, porque eu quase não tenho vaidade nenhuma em relação a ser vereador, né? E uma pequena dose de vaidade também é importante, né? Uma pequena dose de ambição sempre é importante, mas isso eu tenho de menos. Na verdade, eu considero o seguinte, né? Na vida, na sociedade, em qualquer lugar, não existem espaços vazios, né? Esses espaços, na medida que existem, ou são ocupados por alguém, ou são ocupados por ti, né? Eu tenho uma pequena pretensão de considerar que eu posso contribuir com o município de Santa Maria, com o Estado e com o país também. Porque é uma ideia errada que os vereadores sejam apenas vereadores para olhar só Santa Maria. Santa Maria está dentro do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul está dentro do Brasil. Estamos num contexto, tudo nos afeta. Nós precisamos discutir, repercutir todas essas questões. E tenho uma militância política que já completa 41 anos de forma ininterrupta, né? Em 1980 eu comecei a fazer política e nunca parei. E quando eu comecei a fazer política, eu não comecei a fazer política para ser vereador, para ser parlamentar. É para tentar ajudar a fazer do Brasil, do Rio Grande do Sul e de Santa Maria um lugar melhor para se viver, né? Que tivesse mais alcance no sentido de que todos pudessem ter os frutos daquilo que a gente gostaria que tivesse acontecido no Brasil. Ainda não aconteceu do nosso desenvolvimento. Quem acompanha as sessões deve ter já visto que o senhor dá verdadeiras aulas de história quando está ali na tribuna, ocupando a tribuna. Esse seu conhecimento vem daí também, um pouco dessa militância. O que o senhor pode falar sobre isso? Sem dúvida. Sem dúvida. Na verdade, quando a gente tem partido, e partido de uma forma coletiva, não, não partido para nós nos servirmos, né? Para que a gente seja uma pessoa a mais, num conjunto de pessoas que tem uma ideia parecida, nós aprendemos muito, né? Essas coisas a gente aprende lendo, a gente aprende discutindo e já se vão 41 anos, né? Eu tenho um amigo meu que se chama Sidney Silveira, morando aqui na Picada do Gama, né? Inclusive, fez a quinta do Gama ali, fazia por suco de uva e produzia uns vinhos. O Sidney Silveira sempre diz assim, quem está no mundo aprende, né? E uma outra questão assim, que não me entendam mal as pessoas, que não estou fazendo apologia ao diabo, né? Mas o Martim Ferro, que é um grande poema da Argentina, é um livro inteiro que é um poema, muito famoso lá. Ele dizia assim, que o diabo sabe mais por velho do que por diabo, né? Então, ter tempo de política, ter experiência, ter dá mais conhecimento, ter dá mais possibilidade de pensar no passado ou no presente em questões que são importantes. E eu sempre considero que nós precisamos, quando falamos, circunstancial que falamos, né? Precisamos inserir num contexto, né? Precisamos aonde isso casa, aonde isso fecha, para que seja melhor compreendido. Então, é um cacoete, né? Que a gente acaba adquirindo, né? Para não deixar alguma coisa no ar, como se ela fosse uma coisa separada de tudo. Na verdade, tudo sei que ela aciona na vida, né? Vereador, e essa sua experiência, né? Estando na sexta, no seu sexto mandato, ajuda também no relacionamento com os outros vereadores? Os vereadores mais jovens, menos experientes, eles vêm lhe pedir, né? O conselho lhe pedir um esclarecimento sobre o regimento, sobre questões que possam surgir dúvidas. Como é que funciona isso? Na verdade, nós todos conversamos com todos, né? Nós podemos ser adversários, podemos não nos dar muito por questão de empatia ou antipatia com um ou com o outro. Isso é da natureza humana, né? Mas todos nós conversamos. E eu tenho a nítida compreensão, né? Eu sempre tive essa compreensão de que nós estamos no primeiro ano do mandato, né? Nós não podemos medir os vereadores deste primeiro ano com os vereadores do último ano do mandato anterior. São diferentes, são coisas que não podem ser mensuradas dessa forma, né? Então, na verdade, assim, os vereadores, eles estão aprendendo os novos. Nós continuamos aprendendo agora. Não é só eles que estão aprendendo. E considero, assim, que o poder legislativo não é um poder pra mim ou pra eles. É um poder da população de Santa Maria. Então, quanto melhor cada um deles for, cada um de nós for, melhor pra população de Santa Maria. Então, eu não me furto de sugerir questões para os vereadores. Olha, vereador, eu acho que se tu for por aí, não é um bom caminho, né? Acho que seria o melhor caminho. Mas é claro, né? Isso são sugestões. A cada um cabe aceitar ou não. Estando o senhor na sexta legislatura que o senhor participa, o senhor já pode falar alguma peculiaridade diferente dessa legislatura atual? Então, assim, o que essa legislatura tem de diferente em relação às demais que o senhor foi integrante, foi componente? Isso é muito difícil de responder, né? Porque em 1993, quando foi o meu primeiro ano aqui na Câmara, eu tinha um monte de anos a menos do que hoje. Os meus olhos enxergavam o mundo de forma diferente. E eu lembro de vereadores, vou citar um vereador aqui, o Adi Forjarini, que foi presidente no primeiro ano e foi meu espelho. Foi presidente três vezes da casa, né? Ele foi um espelho para as minhas presidências, né? Então, o Adi era já veterano e eu era um iniciante. E eu enxergava-o como os olhos de principiante. Talvez hoje, se nós estivéssemos juntos, eu não enxergaria da forma, né? Então, na verdade, assim, não sei se as legislaturas mudaram muito, né? Talvez eu dissesse que elas mudaram, que elas não estão tão boas quanto foram, por essa peculiaridade minha, da minha própria evolução, né? Mas uma das coisas que eu trago aqui para a Câmara, né? Acho que nós precisamos nos envolver com as grandes questões, né? As questões que realmente são, que podem movimentar o município de Santa Maria, a cidade de Santa Maria. Recentemente, nós tivemos uma discussão aqui em torno da questão do plano diretor, né? As grandes leis, as grandes leis que merecem ser discutidas não apenas por nós, mas por toda a sociedade de uma forma intensa, elas podem apontar para um projeto de município, para um projeto de cidade. Eu ouso dizer que o estado do Rio Grande do Sul, o país e nem o município de Santa Maria não tem ainda como deveria ter um projeto consolidado de cidade em torno do qual, independentemente dos partidos aos quais a gente pertence, a gente se coesione, né? Então, as nossas diferenças não serão mostradas pelas nossas ideias mirabolantes, mas em quem tem mais capacidade de aplicar o projeto de município, o projeto de cidade, para tornar a nossa cidade cada vez melhor de se viver, né? Mais desenvolvida. Eu olho, por exemplo, para a pavimentação de Santa Maria, né? O prefeito Pozo Bom, no ano passado, fruto de um empréstimo que ele fez e estava no direito de fazer, né? Tem esse direito, não estou tirando direito dele. Ele pavimentou muitas ruas. Deu, inclusive, uma reanimada na Rio Branco, né? Estava aquele pavimento terrível, né? A Rio Branco, hoje, parece que floresceu, né? Ficou melhor, né? Então, isso só é importante. Mas se tu sair de algumas vias principais, que horror o pavimento de Santa Maria. Então, um prefeito não fará isso nunca sozinho. Então, eu acho que, por exemplo, a gente, em relação ao plano viário, deveria ter um plano da cidade que cada prefeito, um depois do outro, seguisse, né? Não para dizer assim, ó, asfalteira é tua rua, vota em mim na próxima, né? Não. Que nós tivéssemos alguma coisa mais de planejamento, em que o estado municipal funcionasse melhor, né? O estado entendido como ente estatal, né? O estado estadual, o estado nacional, o estado municipal, né? Vereador, nesse contexto, como é que o senhor avalia a relação entre os poderes municipais? Então, o poder legislativo e o poder executivo? É, eu, o meu comportamento aqui na Câmara, né? Isso eu imagino desde a primeira legislatura, né? Porque aprendi isso cedo. É um comportamento de não fazer oposição pela oposição, né? Mas de sempre me imaginar no lugar de quem tá lá. Eu disse certa feita que nós, os vereadores, nos sentimos mais ou menos 21 prefeitinhos, né? Todo mundo quer mais ou menos ser oposição. Nós não somos, nós somos eleitos por uma outra função. Mas quando nós abordamos as questões do executivo, né? E a nossa relação com ele não pode ser uma relação fratricida, né? Não pode ser essa. Oposição pela oposição. Eu quero saber onde é que eu posso bater no prefeito hoje, né? Eu prefiro muito mais que a gente bata, sim. Bata no sentido positivo da palavra, né? Critique, mas conduzindo, né? Como se fosse conduzindo a tropa, né? Mais pra cá, mais pra lá. Porque senão, tu vai esperar quatro anos pro município afundar e daí tu ser o prefeito pra fazer as coisas? Não, não é assim. Melhor pegar o município muito melhor quando tu fores administrador municipal, né? Então, eu considero que a relação dos poderes deveria ser muito mais assim. Muitas vezes ela não é, né? Não é. Mas os dois, o parlamento e o executivo, tem a obrigação de construir as alternativas. Mas o parlamento também tem todo o direito do mundo, caso o prefeito esteja falhando gravemente, né? De ser duro com o prefeito, né? Ser duro. Não de ser sacana, né? No sentido, assim, de atrapalhar a vida do prefeito aqui dentro pra que as coisas não funcionem. Mas ser duro quando ele estiver realmente não fazendo o que tem que fazer, não estiver cumprindo o seu papel, aí sim, né? Então, os embates sempre vão acontecer. Mas eles precisam se dar com muito respeito. Vereador, o senhor foi presidente da Câmara em 98, 2002 e 2014. Em 2014 foi só meio ano. Meio ano, mas foi presidente. É compartilhado com a vereadora dele na época. Como é que é ser presidente da Câmara e o senhor tem intenção de retomar esse cargo? Não, não, agora eu não tenho. Não estou pensando nisso, né? Na verdade, em 2014 caiu no meu colo, né? Nem tinha pretensão de ser, né? Mas assim, ó, o que que eu aprendi na presidência, né? Eu aprendi o seguinte, ninguém é presidente sozinho. Nós temos a mesa diretora dos vereadores, né? Mas a mesa diretora, ela é o comando político da casa. Mas tem o comando administrativo da casa. Então, no meu segundo mandato da presidência da Câmara, eu fazia as reuniões de segunda de manhã. Primeiro às sete da manhã, né? Aí depois acharam que era demais, cedo demais, aí passou a ser às oito da manhã. Então, todos, o secretário-geral administrativo, legislativo, a TV Câmara, jornalista, todos os setores que diziam respeito às questões da Câmara se reuniam na segunda de manhã para a gente discutir essas questões. Com ata, né? Com ata. Exatamente pela seguinte compreensão, né? Ninguém é nada sozinho, né? Todos os setores precisam estar discutindo junto para as coisas avançarem, né? Eu digo isso porque... Outro dia eu estava lá no Hospital de Caridade, né? Acho que a população inteira sabe que eu sou médico. E tinha uma moça da limpeza, né? Fazendo limpeza e queria limpar embaixo dos balcões, né? E quando eu cheguei, ela imediatamente saiu. Eu disse que não, termina o teu trabalho, né? Porque tu também é importante aqui. As pessoas são importantes, porque se não houver a convergência do trabalho de todos, que fim isso terá? Nenhum, né? Cada pessoa que trabalha nessa Câmara tem importância. E sem o trabalho bem feito de cada um, a Câmara não vai funcionar, né? Então, administrar uma Câmara é uma coisa complexa, muito complexa. Eu digo o seguinte, que no primeiro ano em que eu fui vice-prefeito, eu acho que aquilo foi mais complexo do que 12 anos como vereador anteriormente. É muito mais complexo. Mas isso aqui também tem a sua complexidade e não pode ser visto como uma coisa simples. Porque a realidade não é simples, a realidade é complexa. Existem muitas relações. E uma das coisas mais difíceis na presidência da Câmara é ficar olhando o tempo todo para as relações políticas que construíram a tua presidência. Nós, os humanos, somos complicados, né? E é preciso prestar atenção a isso. Vereador, outro assunto que eu gostaria de falar é sobre a alternância de cadeiras que foi definida pelo seu partido. Então, em maio, a vereadora Maria Rita Pedutra esteve aqui, ocupou a sua cadeira. Vai estar em novembro de novo. E é isso que eu ia lhe perguntar. Em novembro, ela voltará para a Câmara. Isso. A ideia é que ela, em dois meses por ano, assuma, né? Porque, assim, eu tenho a compreensão bem solidificada dentro de mim de que o mandato não me pertence, né? O mandato é do partido. A Maria Rita, ela fez uma enorme votação, né? Ela foi, somando-se a Alice, né? Que foi a mais votada e que, infelizmente, não está aqui, né? Ela foi a sétima mais votada. Então, ela fez mais votos do que 14 vereadores que estão aqui hoje, né? E a Maria Rita com os votos dela. E os outros votos da nossa legenda é que me fizeram estar na Câmara para representar essa ideia de sociedade, né? Essa visão de mundo, né? Então, a Maria Rita tem todo o direito, né? De ter o mandato compartilhado porque ela é uma grande pessoa. Ela tem muitas ideias, nós somos diferentes. Ela vai enriquecer as visões que o nosso partido pode ter das coisas, né? Assim como eu também imagino que lá pelo terceiro, pelo quarto ano da legislatura o outro suplente também possa subir, né? Porque a vida é assim, a vida é um aprendizado, né? E por mais que eu estivesse metido na política, desculpe, metido, né? Envolvido na política, né? Anteriormente a minha primeira legislatura é diferente, né? Eu já cheguei aqui na Câmara com 12 anos de experiência política, né? Prévia, né? Então, movimento estudantil, debate na universidade, né? Associação dos Médicos Residentes, greves nacionais. Então, tudo isso a gente já tinha, mas estar aqui é diferente. Então, tem que pegar o traquejo. E uma das coisas que eu considero é o seguinte, né? Na medida que mais pessoas que estão comigo forem mais capacitadas, menos trabalho eu preciso ter, né? Por quê? Porque aí nós pegamos junto e isso melhora a vida de todos, inclusive a minha, né? Vereador, falando um pouquinho sobre o seu perfil enquanto parlamentar. Nesse ano, se não me engano, o senhor não tem nenhum projeto de lei protocolado. O senhor acredita que a função do vereador é mais de fiscalizar ou de que forma o senhor representa os interesses da sociedade aqui na Câmara? Não, nós vamos ter projetos, né? Mas uma vez me perguntaram, acho que uma rádio da cidade me perguntou isso, e eu digo, não sou muito de encher linguiça, né? Ou seja, eu não acho que o projeto tem que ser feito o que tem a ser feito, né? E claro que existem projetos muito meritórios para serem feitos e estão sendo feitos. Eu reconheço isso, né? Mas eu gostaria de me envolver, por exemplo, nós temos uma comissão aqui que é do plano diretor, da lei orgânica, disso, daquilo, é demais, né? Mas quando a Prefeitura de Santa Maria, o Poder Executivo mandar para cá o projeto do plano diretor, é nisso que nós estamos desenvolvendo, nas grandes questões. São códigos. Códigos são um conjunto de leis numa só, né? Aí eu terei um maior envolvimento. Eu acho que fiscalizar o Executivo é fundamental. Fazer projetos de lei, investigar o Executivo, mas tem um outro papel. Nós podemos ser aqui o amálgama, o cimento da sociedade. Nós podemos chamar para a Câmara, e isso acontece, setores da sociedade para discutir. Nós poderemos encaminhar soluções aqui. Esse é um papel importante da Câmara, que não está na lei, né? Mas talvez seja o principal, né? O debate, discutir a cidade, achar caminhos, né? E aí, quando a Câmara faz isso, ela cumpre o seu papel da mesma forma que nessas duas questões que estão na lei. Falando sobre a sua atuação nas comissões, o senhor é membro da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, que nesse ano recebeu o Plano Plurianual do município, que é o que determina um planejamento do município para os próximos quatro anos. Exatamente. Nesse ano, a sistemática de apreciação desse projeto foi um pouquinho diferente, dividida em subrelatorias. O senhor poderia falar um pouquinho sobre essa mudança? Isso foi uma opção da presidente, né? Não precisava ser assim. Tanto que a LDO agora é um relator só. Eu não sei se essa foi a melhor experiência, né? Na verdade, tu perde um pouco da unidade, né? Então, tem um relator, ele pode se socorrer de outro, mas é ele que tem que pensar na unidade do projeto, né? Na verdade, o Plano Plurianual tem uma particularidade, né? Em março desse ano, houve mudança de critérios, né? Isso esculhambou o meio de campo um pouco, né? Então, na verdade, assim, agora nós estamos aí, ontem nós aprovamos a LDO, né? Mas a LDO ainda precisa ser modificada, porque os vetos ao Plano Plurianual ainda não foram introduzidos aqui, já que a LDO veio aqui antes do PPA ser aprovado, por uma questão legal de lei orgânica, né? Então, eu penso que agora, até vir a lei orçamentária anual, a gente pode acertar isso, né? E a partir do ano que vem, quando não tem mais Plano Plurianual para ser discutido, eu acho que as coisas vão funcionar melhor, né? Está um pouquinho atabalhado, está um pouquinho atrapalhado esse processo agora, né? Mas a Comissão de Orçamento e Finanças é uma comissão capital da Câmara, é fundamental, ela é muito importante. Muitas vezes tem muitos vereadores que não gostam de estar nela, porque ela não tem exatamente essa interface tanto com o público, né? Mas ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque no orçamento o prefeito se torna nu, ele fica nu, ele precisa se mostrar, né? Agora, quando vir a lei de orçamento anual para a Câmara, o prefeito vai dizer exatamente o que é mais importante para ele, né? Então, na hora do orçamento, que é a hora da verdade, né? Então, a Comissão de Orçamento e Finanças, ela é muito importante. Vereador, eu queria falar sobre esse outro assunto com o senhor, que é o seu canal do YouTube, que o senhor recentemente criou, né? Que trata de alguns temas importantes, relevantes da atualidade. Como é que surgiu a ideia de se lançar como YouTuber, vamos dizer assim? É, isso é culpa da assessoria, né? Eles consideravam que era importante, que tinha muitas coisas para dizer, que é um outro canal que existe, que tinha que repercutir, porque a nossa ideia é o seguinte, né? A nossa ideia é divulgar as coisas para mais pessoas possíveis, né? Porque na vida, e é por isso que eu estou na Câmara também, eu acabei não dizendo antes, o meu papel na política é ganhar consciências. Porque na medida que as pessoas tiverem mais consciência de si e das coisas que a cercam, a sociedade vai ser melhor. Que bom que nós tivéssemos outras sociedades que ninguém mais pudesse ser massa de manobra, mas que todo mundo discutisse e tivesse consciência das coisas que tem que fazer. Isso se chama cidadania, né? Então, esse canal tem o seguinte, esse sentido. Agora há pouco, aqui, antes de entrar aqui no estúdio da TV Câmara, eu estava falando ali com o professor José Newton Cardoso Marquiori, que é uma das pessoas mais fabulosas que eu conheço, né? Professor aposentado, titular da engenharia florestal da universidade, né? Escreveu diversos livros por Santa Maria, está em Jaguaria agora, morando lá, escrevendo um livro sobre centenário de Jaguaria. Acabou de me dar um exemplar, né? E eu pretendo também convidar essas pessoas para o canal, né? Para a gente debater assuntos. Por exemplo, ele escreveu um artigo para um livro que eu fiz uma vez, que eu organizei, sobre o patrimônio paisagístico de Santa Maria, o patrimônio natural, né? Outro dia, eu estava falando com a professora Carmen Maria Andrade, né? Que foi uma das que escreveu o Estatuto Idoso lá para o Senado Federal, né? O senador Paim, né? Ela também já se colocou à disposição. Nós queremos conversar sobre os assuntos, né? Exatamente para dar mais informação, né? Porque a informação é fundamental, né? É muito importante, né? Assim como nós estamos fazendo pela TV Câmara, o canal da Cidadania. Vereador, nosso programa está acabando, mas eu gostaria que o senhor se comunicasse com a população e colocasse seus canais à disposição. Quem quiser conversar com o senhor, como é que faz? Nós temos aqui o nosso gabinete na Câmara. Daqui a pouco vão ser liberadas as visitas, né? Mais formais, aqui para a Câmara de Vereadores. Pandemia, tem restrições, né? Tem uma época que nem podia entrar, mas isso vai normalizar, né? A assessoria está aqui para servir. E todo mundo sabe que eu ocupo grande parte do meu tempo na minha atividade profissional, que eu não pretendo largar, né? É o que eu mais gosto de fazer na vida, é ser médico, gosto de cuidar das pessoas. Então, isso eu não vou abandonar. E é dessa forma que, com o vereador Werner, é pela Câmara, né? Aqui não é o Dr. Werner, não é o médico Werner que atende aqui, é o vereador Werner. Então, a gente gostaria que as pessoas viessem para cá, né? E certamente, né, que gostaríamos também que todo mundo assinasse, assistisse o nosso canal no YouTube. Mas, sobretudo, as sessões da Câmara, né? Que são uma rara oportunidade de ver os nossos representantes, né? Existem tantos vereadores que podem estar dizendo coisas mais importantes que eu. Não é para assistir o Werner, é para assistir todos, para participar, para poder fiscalizar. Quando a população assumir efetivamente a nossa fiscalização, nos fiscalizar, nós seremos uma sociedade melhor. Muito obrigada pela sua participação e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, sempre à disposição. Esse foi o programa Retrato Público com o vereador Werner Rempel. Se você quiser rever esse programa, acesse o nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania. Meu bem-vradinha. Visité ат Internacional de Monta Estonia, 2019 A princípio de Monta Estonia é atinteد, que são extrecia o am clerk para passar vocês do time do simCUro fogão. Vamos lá. Tchau, tinha acabado o vag서도 ver, nos vídeos. Tchau.